Eu queria falar para vocês hoje sobre o poder sobrenatural da fé, queiram ou não, é a arma mais poderosa que uma pessoa pode ter para vencer qualquer luta, qualquer tribulação. Às vezes a pessoa diz assim, olha eu sou da fé, olha eu estou forte, olha eu vou arrebentar, eu vou fazer isso, mas às vezes isso é apenas da boca para fora, não é aquela fé genuína que há dentro dela, a fé é um dom. Então não pela palavra que ela fala, você só conhece se uma pessoa é da fé nos momentos difíceis, porque é no momento difícil que ela vai precisar da fé dela. É no momento difícil que surgem os vencedores, Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois que ele for aprovado, ele receberá a recompensa. Então recompensa vem depois que ele é aprovado e aprovado. O selo de qualidade de uma pessoa da fé é quando ela passa por pressão. Ela passa por uma dificuldade, mas a fé dela continua sendo a mesma. Ela está sendo pressionada, ela está sendo esmagada, mas ela continua olhando para cima e dizendo assim, Deus é comigo, eu vou sair dessa melhor do que eu entrei. Deus é maior do que essa tribulação. Essa crise não é nada diante da minha fé. Então ela está sendo pressionada, mas ela não está amarelando. Então ela aguentou a pressão, recebeu um selo de qualidade. Então pressão veio para extrair o melhor de você e não o pior de você. Essa pressão da concorrência, essa pressão da crise, essa pressão que está sobre o Brasil, essa cobrança que está acima de você. Todo mundo quer resultados, tem que bater sua meta, tem que mostrar resultado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Essa pressão vai fazer você se tornar melhor. Porque essa pressão vai extrair o melhor de você e não o pior de você. Foi lá na cofa, lá na pressão, que a boca dos leões foi fechada e ele saiu de lá para prosperar. Então essa dificuldade aí, meu cara, é para mostrar que você é maior do que ela. Sempre dá um gelo, um frio na barriga. Sempre dá. Uma coisa é um camarada estar jogando num time pequenininho e ali ele é a estrela. Tira ele e coloca num time grande e daqui a pouco ele apaga. A pressão é maior e ele não soube lidar com a pressão. Não soube acompanhar a pressão daquele momento, daquele time, se apagou. Quando você está sob pressão, ou você dá o seu melhor ou você apaga de vez. Essa é a mais pura realidade. A pressão sempre traz um frio na barriga, mas quando você vence isso, Deus ele te honra. Então você vê que na hora da pressão, Deus ele quer extrair o melhor de você e não o pior. Essa é a nossa fé. É nisso que nós cremos. Não discuta com ninguém, não perca tempo, não perca energia. Você não precisa disso. Com respeito a sua fé, não discuta. Continue fazendo a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus não te trouxe aqui para você ter uma fé de rato, mas para ter uma fé de águia. Quando forma aquela tormenta, que as nuvens ficam negras, a águia, ela pega toda a sua força e a sua cabeça muito bem projetada, vai cortando o vento, vai cortando a tormenta. E quando ela chega perto da nuvem negra, ao invés da tormenta jogar ela para baixo, ainda faz o quê? Joga ela para cima. E pelo fato dela aguentar a pressão... Acima da nuvem não tem tempestade, tem o sol brilhando novamente. Você foi criado para ser águia. Essa tempestade já já vai passar. Daqui a uns dias você vai estar com a gente contando o testemunho. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Não coloque a sua fé em mim. Não coloque a sua fé em nenhum bispo e nenhum pastor. Porque um dia esse bispo e esse pastor não vão estar aqui. E quando ele não estiver aqui, se a sua fé estiver nele, a sua fé vai para o Beleléu. Não coloque a sua fé na igreja. Porque nos seus piores momentos a igreja não vai estar perto de você. Você vai estar sozinho. E se você estiver com a fé na igreja, vai se decepcionar e a fé vai... Não coloque a sua fé em conquistas. Porque nem sempre você vai ter conquistas. Você tem momentos bons e também tem momentos difíceis. E se você colocar a sua fé só em conquistas, quando não tiver conquistas, a fé vai para o Beleléu e a pessoa acaba desanimando. O poder que está dentro de você chamado fé, ele tem que crescer a cada dia. E ele vai crescer muito mais na pressão e na adversidade do que em qualquer outra época da sua vida. Não importa quanto instante você está do seu sonho. Se Deus colocou dentro de você isso, meu amigo, nada e ninguém pode te parar. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Uma notícia ruim se torna motivação por uma pessoa de fé. Como uma notícia ruim levanta uma pessoa de fé. Ao invés de derrubá-la, uma notícia ruim faz ela se revoltar, ficar irada contra a situação e ela busca forças para virar o jogo. Primeira coisa que você vai pedir a Deus aqui hoje. Uma oportunidade para virar o jogo. Você acredita que uma pessoa pode se acostumar com a miséria e com o fracasso? Sim, por quê? Se ela nunca viu um outro padrão de vida, só viu aquele padrãozinho, para ela aquilo ali vai ser excelente. Pegaram uma águia e colocaram ela num galinheiro e deixaram ela ali. A águia é o ser que voa mais alto da natureza. Dali a alguns meses a águia estava se escando igual a galininha. Por quê? Porque ela começou a se espelhar naquele meio. Então ela deixou de agir como a águia e passou a agir como? Já não era mais um ser que voava alto. Já não era um ser que tinha uma visão extraordinária. Se tornou produto dali onde ele estava. Então se uma pessoa não vigiar, meu caro, ela se acostuma com a miséria assim. A gente não faz a pessoa ficar presa à religião, à igreja ou ao bispo. Faz ela entender que se ela usar a fé, ela pode caminhar sozinha. Que lá fora ela não vai ter igreja e bispo com ela, mas ela vai ter a fé dela e ela vai ter Deus com ela. Então quando você abre a visão de uma pessoa, nunca mais ela vai ser a mesma. Quando você abre a mente de uma pessoa, nunca mais ela vai ser a mesma. Só que toda vez que você coloca um propósito na sua vida de crescer, se prepare porque vai vir chumbo grosso. Se prepare que gente de tudo que é lado vai se levantar para matar seu sonho, para te desanimar, para te jogar para baixo, para dizer que você não é capaz. Sempre vão se levantar pessoas. Os que não esperem a nossa política mudar, não é interesse da política que o povo cresça. Quanto mais miséria tiver, mais cheio estarão o bolso deles. Essa é a mais pura realidade, me perdoe, mas é a mais pura realidade. A gente tem que depender só do nosso Deus. Se nós não estivermos na mão do nosso Deus, a gente está perdido. Essa que é a verdade. Ninguém torce por você. Você quer vencer na vida, começam a achar um monte de defeito. E vão te bloqueando aqui, colocando um probleminha ali. Outra dificuldade lá. É a síndrome do caranguejo. Se você pegar um caranguejo e colocar num cesto, você tem que tampar. Senão ele vai subir, vai fugir, você vai perder o caranguejo. Agora se você pegar mais um caranguejo e colocar dentro com ele, pode tirar a tampa. Se um tentar subir e o outro, vai puxar para baixo. Você sabe que o invejoso é assim, né? Ele não quer vencer na vida, ele só quer que você não cresça. O interesse dele não é vencer, ele só quer que você se dê mal. Você pode não ter recurso, pode não ter dinheiro, pode não ter carta de apresentação, pode não ter tempo o suficiente para fazer o que tem que ser feito. Mas você tem Deus. Deus vai mudar essa situação, ele vai reverter este quadro, ele vai te dar vitória. A boa mão do seu Deus está com você. Sua vida financeira vai se reerguer, mas não vai se reerguer porque você conta com uma pessoa, mas porque você conta com Deus. Sua empresa vai se levantar, mas não vai se levantar, meu amigo, porque você tem um amigo aqui, um padrinho ali, ou alguém torcendo por você. Vai se levantar porque a mão de Deus está contigo. Com uma mão está o meu trabalho, com a outra mão está o meu espírito de guerreiro. Com uma mão está o meu profissionalismo, com a outra mão está a minha fé. Mas eu não desço de nível. Eles vão ficar lá embaixo gritando para eu descer. E eu vou continuar aqui em cima porque Deus é comigo. Porque eu vou trabalhar para que isso aconteça, eu vou me dedicar para isso aconteça. Então o deserto matava muita gente, mas Ismael prosperou. O deserto destruía muita gente, mas Isaac venceu no deserto. Porque se Deus estiver conosco, o deserto vai ter que fazer com que nós venhamos a prosperar. Mas nós temos que ter visão para isso. A obra não vai ficar pela metade. Este Deus aqui, ele vai te exaltar. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti